A presidência solicita que a deputada e os deputados façam registro biométrico terminal, observando a presença foi computada. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar matéria constante na pauta, receber, discutir e votar proposições da comissão e apreciar as enfases das reuniões da Assembleia Fiscaliza, Prestação de Contas do Governo, segundo semestre de 2023. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências. Oficio do senhor Gustavo Bernardinho Malaco da Silva, presidente da Associação Angar, convidando a comissão para participar da mesa de abertura do seminário, oportunidades para a conservação de áreas úmidas, estratégia do Triângulo Mineiro, visando a manutenção da biodiversidade e dos seus serviços ecossistêmicos, a ser realizado em Uberlândia nos dias 14 e 15 de novembro. Oficio do senhor Antônio Pitangui de Salvo, presidente do sistema FAENG, convidando para participar das audiências públicas de demarcação de áreas às margens dos rios federais, como terrenos da União, que estão ocorrendo, nesse primeiro momento, no Norte de Minas, com cronograma e datas e horários em anexo. Manifesto da Rede de Apoio Estação Ecológica Aredes, Somo Todos Aredes, expressando sua indignação quanto às graves consequências do projeto de lei 387-2023, que propõe alterar os limites da estação. E nota técnica do projeto de lei 387-2023, elencando inconsistências presentes na proposta. Relatório do Ministério Público de Minas Gerais, elaborado pelo Instituto Pristino, que analisa as propostas de legislação de criação, atualização e propostas de alterações dos limites da estação ecológica de Aredes, projeto de lei 387-2023. Ofício do Sr. José Nilson Araújo Cota, presidente da Comissão Permanente de Meio Ambiente da Câmara Municipal de Berilo, solicitando agendamento de audiência pública para debater as medidas de conservação e revitalização do Rio Arasuaí. Ofício do Instituto Estadual de Floresta, encaminhando propostas relativas ao requerimento 10.776-2022. Passa-se a primeira fase da hora do dia, que compreende a discussão e votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Projeto de lei 387-2023, em primeiro turno, de autoria do deputado João Magalhães, que altera os limites da estação ecológica estadual de Aredes, no município de Itabirito e da Outras Providências. Indago ao relator, deputado Gustavo Santana, se está em condições de emitir o seu parecer. Peça a distribuição em avulso, senhor presidente. Determina a distribuição de avulso do parecer a requerimento do relator. Passa a segunda fase da hora do dia, que compreende discussão e votação de proposições que dispensam apreciação do plenário. Projeto de lei 776-2023, turno único de autoria do deputado Noraldino Júnior, que declara utilidade pública e associação de proteção ambiental nacional, a PAN, concede no município de Unaí. Sou relator da matéria e opino pela aprovação do projeto da forma original. Em discussão o projeto, não oradores inscritos, em votação pelo processo nominal, como vota o deputado Gustavo Santana. Voto sim, senhor presidente. Como vota o deputado Enes Cândido. Voto sim, senhor presidente. Como vota a deputada Bela Gonçalves. Voto sim. Aprovado o projeto. E seria que a deputada Beatriz também votaria sim a esse projeto. Requerimento 3.746-2023, em turno único, de autoria da Comissão Extraordinária e Acompanhamento do Acordo de Mariana, que requer que seja encaminhada à Secretaria de Planejamento e Gestão, à Secretaria de Estado e Governo e ao Governador do Estado, pedido de providências para inclusão da duplicação da MG 424, na compensação ambiental da Fundação Renova, no Estado de Minas Gerais, pelos danos causados pelo rompimento da barragem de Fundão e Mariana, no ano de 2015, quando a referida compensação for compactada. Em votação, requerimentos. Deputados e deputadas que aprovam permanentes como se encontram, aprovado o requerimento. Passa a terceira fase da ordem do dia e compreende recebimento e discussão de votação de proposições da comissão. Sobre a mesa, requerimentos. A presidência irá receber os requerimentos que estão sendo colocados agora. A presidência recebe o requerimento 4.9223, deputada Bela Gonçalves e Beatriz Serqueiras, deputada de subesquerda, requer, nos termos do artigo 103 do Regimento Interno, seja encaminhado à CEMAD, ao IEF, pedir de providências para que procedam à implementação do corredor ecológico Moeda Arendes, com ligação das unidades de conservação de arendes, Monumento Estadual da Serra da Moeda, conforme estabelecido o acordo judicial firmado pela Gerdau, Ministério Público de Minas Gerais, em 21 de novembro de 2009. Requerimento 4.901, deputada Bela Gonçalves e Beatriz Serqueiras, deputada que subscreve, nos termos do artigo 233 do Regimento Interno, seja encaminhada à Secretaria de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente, ao diretor do Instituto de Floresta, pedir de informações para que esclareça a razão que, até hoje, não foi procedida à implementação do corredor ecológico Moeda Arendes, com ligação da Unidade de Conservação de Arendes e Monumento Estadual da Serra da Moeda, conforme estabelecido na acordo judicial... Requerimento de comissão 4.914, de 2023, da deputada Bela Gonçalves, a deputada que subscreve, requer que seja, nos termos do artigo 103 do Regimento Interno, seja encaminhada ao Ministério Público de Minas Gerais, Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, pedir de providências para averiguar se houve irregularidade na realização de pesquisas de exploração mineral por parte da empresa Minar Mineração Areia Deslimitada, nos terrenos pertencentes ao Centro Tecnológico de Minas Gerais, CETEC, nas décadas de 1970 e 1980, e na área hoje, conforma a Estação Ecológica de Arendes, sob denúncia publicada no jornal Gazeta, no município de Itabirito, em 2023. Requerimento 4.915, de 2023. Deputada Bela Gonçalves, deputada que subscreve, nos termos do artigo 103 do Regimento Interno, seja encaminhado ao IEF, pedir de providências para dar celeridade à celebração de estudos sobre o corredor ecológico previsto entre a Estação Ecológica de Arendes e o Monumento Natural da Serra da Moeda. Requerimento 4.916, de 2023. Deputada Bela Gonçalves e Beatriz Serqueiras, deputada que subscreve no termo do artigo 233 do Regimento Interno, seja encaminhado a CEMAD, pedir de providências sobre o posicionamento da Secretaria em relação ao projeto de lei 387, de 2023, de autoria do deputado João Magalhães, que pretende alterar os limites da Estação Ecológica, impondo risco ao patrimônio natural, hídrico, arqueológico, histórico e cultural no município de Itabirito, região metropolitana de Belo Horizonte. Requerimento 4.917, de 2023, deputada Bela Gonçalves, a deputada que subscreve e requer nos termos regimentais, seja encaminhada a Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, a UIAF, a Prefeitura de Itabirito, o relatório técnico referente à análise das alterações propostas no projeto de lei 387, de 2023, incluindo o que diz respeito à proximidade dos vestígios arqueológicos existentes na unidade de conservação, elaborado pelo Instituto Préstimo, a pedido do Ministério Público. Requerimento 4.918, de 2023, a deputada Bela Gonçalves, a deputada que subscreve, requer que seja encaminhado à mesa diretora da Assembleia Legislativa o relatório técnico referente à análise de alterações propostas pelo projeto de lei 387, de 2023, incluindo o que diz respeito à proximidade dos vestígios arqueológicos existentes na unidade de conservação, Aredes, elaborado pelo Instituto Préstimo, a pedido do Ministério Público de Minas Gerais, recebido por essa deputada e por todos os parlamentares estaduais, dia 31 de agosto de 2023, em correspondências remetida pela Coordenadoria de Promotores de Justiça em Defesa do Patrimônio Cultural e Turístico de Minas Gerais, ofício nº 215, de 2023. Requer ainda que seja relatório a pensada documentação oficial citado no projeto de lei. Requerimento de comissão, deputado Tito Torres, e todos os membros, deputados, é que subscreve, requer que nos termos do artigo da liberação da mesa 2.705-2019, sejam informados à Secretaria de Meio Mundo Sustentável, os temas deliberados pela comissão a serem enfatizados nas prestações de informações sobre gestão relativa, a 1º do 6º a 31º do 10º, atendendo o artigo 54 da Constituição do Estado. Os temas informamos informações sobre a situação atual dos empilhamentos de rejeito a seco dos empreendimentos minerários do Estado, em especial a relação de fiscalização dessas estruturas para garantia da sua segurança. Avaliação da segurança de barragem e deposição de rejeitos em empreendimentos minerários do Estado, frente à possível ocorrência de eventos extremos, chuvas intensas, no atual contexto de mudanças climáticas. Ações desenvolvidas pela Secretaria em termos da atualização e adequação de normas, a fim de garantir a segurança de barragem e deposição de rejeitos no Estado, no atual contexto de mudanças climáticas e possíveis ocorrências de eventos extremos de chuva. Requerimento do deputado Gil Pereira, deputado subscreve, requer anunciando o artigo 4 da deliberação da mesa, 2.705 de 2019, sejam informados da Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável o tema deliberado da Comissão de Minas e Energia, para serem enfatizados na prestação de informações sobre gestão relativa a 1º de 6 a 31 de 10 de 2023, em atendimento ao artigo 54 da Constituição do Estado. Tema, andamento da implementação do Vale do Lítio em sinergia com o desenvolvimento sustentável da região, apontando se está sendo realizado avaliação ambiental estratégica e zoneamento ecológico econômico, a área geográfica afetada, com dados a subsidiar e informar eficaz e sustentável das decisões e iniciativas privadas. São esses os requerimentos recebidos pela Presidência. Presidente. Pela ordem, deputada Bela Gonçalves. Muito obrigada. Bom dia. Bom dia. Eu gostaria de pedir, presidente, que os requerimentos que foram recebidos hoje, o 4916 e o 4918, pudessem ser votados. São requerimentos simples, um deles que pede que o relatório do Ministério Público seja anexado ao projeto de lei em tela, em debate hoje, que foi distribuído avulso. E o segundo é o 4916, é o pedido de informações para que... Então, seria bom votar hoje, porque um deles pede o pedido de posicionamento dos órgãos, que eles sempre fazem para projetos. E, na última audiência pública, o IEF informou que esses estudos estavam já em andamento. Então, é importante que a gente tenha o posicionamento deles. Seria essa a proposta. E o segundo é o relatório do Ministério Público. Isso é o 4916 e o 4918. Atendendo a pedido da deputada Bela Gonçalves, a presidência colocará em votação os dois requerimentos de autoria da deputada, que são o 4916-2023 e o 4918. A presidência coloca em votação os requerimentos, em votação os requerimentos, em votação os deputados e deputados que aprovam e permanecem como se encontram. Aprovados os requerimentos. Eu confundi. Cadê? Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião extraordinária, hoje, às 17 horas, com a pauta já publicada. Determine a lavatura da ata e encerre os trabalhos. Obrigada, presidente.